Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Last Experience Podcast, hoje é NFL de novo, sim, nós vamos falar, hoje são dois vídeos e áudios relacionados apenas à NFL, no outro episódio eu falei sobre a questão do Aaron Rodgers, do contrato dele com Green Bay, você pode ouvir aqui ou ver, não acreditava na saída dele de Green Bay pelos motivos ali expostos, mas o que eu quero falar agora é sobre um outro que interfere diretamente aqui no meu querido San Francisco 49ers, que é uma boa notícia para o San Francisco, mas não é uma boa notícia para o Seattle Seahawks ou Seahawks, como o pessoal costuma brincar com o pessoal da torcida de San Francisco, mas o Seattle Seahawks, ele desde o draft de Russell Wilson, ele se tornou uma franquia vista, vista digamos assim para o mundo, não só para a NFL, mas para o mundo, conquistou uma gama muito grande de torcedores e muito em função do Russell Wilson, do seu imenso talento, ele foi underrated, ou seja, ele foi draftado na terceira rodada, no segundo ano dele de contrato, ele foi campeão e desde então não conseguiu ter o mesmo, quer dizer, na verdade ele chegou ao outro Super Bowl, mas o próprio Seattle não conseguiu manter um time adequado para que o Russell Wilson pudesse efetivamente ganhar outro Super Bowl, ele chegou ali na final, teve aquele passe na linha de uma jarda, aquela coisa toda, mas não teve aquele sucesso do ano do Super Bowl, obviamente, mas é um extremamente talentoso e com um time com muitas deficiências, quase todos os anos foi aos playoffs, então o Seattle estava sempre ali nos playoffs, muito por conta do Russell Wilson, com uma linha ofensiva que não era boa, com problemas no jogo corrido, com uma defesa que não tinha mais aquele mesmo talento, mas tinha um QB que poderia fazer grandes jogadas com os recebedores que ele tinha, com bons recebedores, sempre teve bons recebedores em Seattle e antes mesmo do Metcalf, eram sempre bons recebedores, eles sempre achavam esses recebedores com separações muito pequenas. E agora ele saiu da NFC West e vai para a AFC West. Vamos ver o que aconteceu com o Seattle. O Seattle recebeu o Drew Locke, alguns outros jogadores, jogadores de menor impacto, um Tyrantes e tal, o Drew Locke é um QB de altos e baixos, ele tem os lampejos, mas se eu acho que for bem lapidado, eu discordo quando dizem que ele acabou, eu acho que não, eu acho que ele tem um talento, tem um braço forte e ele é um pouco impetuoso, se ele conseguir acertar as suas decisões, ele vai ter um sucesso relativo na NFL ainda, minha opinião. No caso do Seattle é uma incógnita porque ele vai ter picks agora, vai poder fazer escolhas e talvez melhorar um pouquinho e se tornar um pouco competitivo, mas esse ano, principalmente chegada do QB novo, saída do Russell Wilson, ele deve ter um declínio um pouco maior. No ano passado o Seattle não foi tão bem, mas isso se deve principalmente pela própria lesão do Russell Wilson, primeira vez que ele teve uma lesão e que perdeu jogos de forma importante. Então acredito que o Seattle não vai conseguir ter um grande sucesso com um QB novo, por melhor que o Drew Locke possa se tornar. Não vejo isso com bons olhos, inclusive o Pete Carroll, ele é um técnico defensivo, então para desenvolvimento do Drew Locke eu acho que vai ter um pouco de dificuldade. Já a AFC West se torna, sem dúvida nenhuma, a divisão para a gente ver e a divisão mais difícil da NFL. Veja, você vai ter Patrick Mahomes, você vai ter o Russell Wilson que chegou lá, vai ter o Derek Carr e vai ter o Justin Heber. Sem dúvida nenhuma a divisão mais forte da NFL todinha. A AFC ganha muito com a chegada do Russell Wilson, ganha demais. A NFC perde, é claro, mas a AFC ganha muito e a olhos vistos a gente vai ter grandes jogos, principalmente na AFC West e esperamos uns playoffs recheados, tá bom? Veja bem, esse ano você teve o Raiders e o Chargers disputando uma vaga no playoff no último jogo, sendo que se os dois empatassem, os dois iriam para os playoffs, mas a rivalidade falou mais forte e o Raiders ganhou e foi para os playoffs, enfrentou o Cincinnati e acabou perdendo ali na frente. Mas você tem em rating o 4-4 entre os 15 melhores QBs da NFL em relação ao rating, obviamente, na mesma divisão. Então é uma divisão muito forte, muito forte, muito forte. A gente acha que o Raiders vai subir porque teve aquele problema com o técnico, né? O técnico saiu por conta de polêmicas ali, com e-mails, aquela coisa que a gente já, infelizmente, está se habituando a ver na NFL, né? Está aparecendo e-mail, aparecendo não sei o que, aquelas polêmicas todas e ele saiu. E, ao mesmo tempo, a gente viu um Raiders com a perda do próprio técnico indo muito bem e indo aos playoffs. Então, com um técnico novo, com algumas manutenções de time, talvez um ou outro recebedor melhor para o Dakar, eu acredito que o Raiders vai ser forte. O Justin Herbert precisa um pouquinho melhor de uma linha ofensiva, mas ele joga muito bem, mesmo sob pressão. Então, acredito no crescimento desse jogador também no seu terceiro ano. Patrick Mahomes e Russell Wilson dispensam comentários. Acredito hoje que o Denver Broncos sai de um coadjuvante na própria NFL para um possível ganhador do Super Bowl. Acredito na grande possibilidade do Denver ir ao Super Bowl. O Russell Wilson é um jogador extremamente experimentado. vai pegar muito rápido o esquema de jogo do próprio Denver. Vai jogar muito bem. Tem grandes recebedores, uma defesa muito forte. Acredito, sinceramente, que vai disputar os playoffs do Denver Broncos e tem grande possibilidade de ganhar nos playoffs e ir até o Super Bowl. Acredito, tá? Diretamente, eu acredito que esse time tenha essa possibilidade. Fica aí, então, essas duas análises em relação a essa troca. Essas duas, essa troca. E quem não ouviu ou quem não ouviu pode olhar o vídeo sobre o Aaron Rodgers, que eu acho que também foi uma análise interessante. Agora, eu vejo mais o Denver Broncos com a possibilidade de ganhar o Super Bowl do que o Green Bay, principalmente por conta em relação às suas peças, aos contratos e às peças que você pode ter por conta do cap space. A gente não fala só em peças atuais. A gente fala em possibilidade de você contratar pelo cap space. Veja bem, o Green Bay Packers, embora tenha um timaço, ele está acima do cap space. Principalmente com essa renovação do Aaron Rodgers. Então, ele vai ter que fazer algum malabarismo e abrir mão de algumas peças. O Denver Broncos já abriu mão de algumas peças. Tem cap space para fazer, mesmo com a contratação, tem cap space com a contratação do Russell Wilson. Tem cap space para poder fazer algumas contratações de peças. Então, é um time muito jovem, mas um time extremamente talentoso. Então, eu acho que ele está mais forte para chegar ao Super Bowl do que o Green Bay Packers. Bom, gente, obrigado aí pela audiência. Ouçam aí, assistam o vídeo, se inscrevam no canal, dá um like no vídeo. Dá um like no vídeo, se inscrevam no canal, tá bom? A gente vai tentar fazer os vídeos com mais frequência. Aqueles podcasts de uma hora que continuam na sexta-feira. E eu vou fazer algum outro também sobre a NBA, porque a troca do Barba para a Filadélfia está dando o que falar. O Filadélfia melhorou muito. E eu acho que, vejam o vídeo da NBA também, acho que a gente vai ter uma surpresa aí nos playoffs, tá bom? Fica aí a dica. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.